Foi após uma abordagem de rotina na PR-182, no trevo de acesso ao município. Os policiais militares estavam em patrulhamento quando perceberam um carro com cinco ocupantes em atitude suspeita. Durante buscas, foram encontrados 67 tabletes de maconha, que totalizaram 48 quilos da droga. No carro estavam dois homens, uma mulher e dois menores. Eles contaram que pegaram a droga em Foz do Iguaçu e estavam levando a Pato Branco. Tudo foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Realeza.